Pessoal, sério, hoje tamo aqui, tá ligado? Porque olha esse aqui, estou com a minha vanzinha maravilhosa aqui, ó Andandinho pelo local aqui, meu parceiro E cara, encontramos aqui uma vila maravilhosa, meu parceiro Vamos dar aqui, ó, uma estacionada com a minha van aqui Molecote, brabo É, tá meio torto, pera um segundo, deixa eu pegar aqui, ó Pegar na mão aqui, ó, todo mundo faz isso, não é normal Tudo é normal isso aqui, parceiro, ó Coloquei pra cá, boa E vamos agora aqui Não acredito Tem aqui uma poderosíssima, magnífica aqui, ó, parceiro O Ferreiro Cara, vamos pegar, tem maçã, boa, vou comer maçã E tem um caçapete aqui, tem dois caçapetes na verdade, cara Opa, que coisa maravilhosa esse local aqui, velho Achei incrível, que legal, cara Na moral, ô, peraí, peraí, vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos, sei lá, tirar um papo com os villagers daqui Cadê? Não tem villager por aqui, velho? Ah, ali tem, ali tem, ali tem, ali tem Vou falar com ele aqui, ó Senhor villager, tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá, meu parceirão? Tá bem, meu amigão? Ô, rapaz Quem falou isso? Que villager? É um nitro O Frigiano conversa Não, tu quer o nitro? Eu só quero saber isso Sou eu, villager? Sou eu sim, eu sou o nitro Por quê? Ah, então tá bom, mano Mas villager fala por acaso? Eu não sabia que villager falava Que isso, velho? Cara, um dragão, mano Que dia, meu senhor villager Me ajuda Oi, oi Cara, tô sem espada Tô sem espada Calma, calma, calma Crafita, 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 crafita Ai, meu Deus do céu Cara, cara Você Você não é um dragão Calma, que negócio que é esse, velho? Que você me assustou Que dragão que é? Você acha que eu sou feio? Eu sou bonito desse jeito Eu sou um anjo, mano Por que eu não consigo tocar você? Por que eu não consigo tocar você? Eu sou um anjo, né? Deve ser porque eu sou um anjo Você É um anjo? Tipo É, eu sou um anjo De verdade, de verdade Não? Anjo, anjo, anjo Ele voa, cara Ele realmente é um anjo Cara, você tem uma auréola na cabeça E você tem asas também Então, realmente, você deve ser um anjo mesmo Tá, mas Ah, jura? O que que um anjo Nossa, um anjo mal educado é esse? Mas tudo bem Tá, desculpa Então É, por que que um anjo tá fazendo no meio do local aqui Da má vila aqui? Não faz sentido isso Você Não Não sei não, hein? Você é o nitro, né? Você é o nitro Você não tá me enganando, não, né? Não, 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 não Porque você tem cara de ser uma pessoa um pouquinho Não Retardadinha, mas Desculpa, né? Mas volta no assunto Volta no assunto Então Então Eu, como você sabe, eu sou um anjo lendo maravilhoso E você foi escolhida Da 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 Amém, né? Que você foi escolhida pelo Todo-Poderoso Pai Celestial Pra virar um anjo também Um anjo? Calma aí, mas pera aí, pera aí Esse anjo, por acaso, não tem que morrer Ai Cara, quase caiu Quase caiu morrer aqui agora Tá, mas É Me diz uma coisa aqui Não tem que morrer nem nada, não Pra se tornar anjo, não Só pra saber, né? Porque você tem uma areola aí A parte de morrer é uma parte É um jeito Bem Mais ou menos Mas se você quiser morrer Não, não, não Pelo amor de Deus Sai fora, sai fora Que é um jeito mais fácil Ah, eu prefiro esse Pode falar, por favor Me diz aí qual que é esse jeito mais fácil Mas antes de você realmente se tornar um anjo Você Ih, tá chuva Deixa eu usar meu poder de anjo aqui Opa Pra tirar a chuva Você tem o poder Como é que é? Só dá uma Rezada aqui O pai Por favor aí Dá uma humilda mesmo Dá uma tirada na chuva Entendi, entendi Caraca, que legal Bacana que o poder Ah, então você fala Olha você como se é um anjo Tudo que você pede a Deus Ele ajuda Tipo, o senhor todo poderoso Depende, né O que você tem que pedir Tem que pedir de coração limpo Se você pedir Ah, eu quero Um milhão de reais Calma, calma, calma Tá bom, pera aí Eu fui escolhido pra ser um anjo Tá bom Calma aí Eu vou Calma aí Senhor anjo Pera aí, fica um pouco aqui Deixa eu dar uma pensada rapidinho Pera aí Gente, na moral Ele tá me chamando pra ser um anjo Cara Qual que é Ô, senhor anjo Você não respeita ninguém mesmo, né Você pode esperar um pouquinho, por favor Não, eu tô Você que tá longe Você que tá se chegando perto de mim Eu tô só parado Gente, na moral Eu realmente não sei, cara Ele tá me oferecendo anjo Mas, assim Cara, qual que é a vantagem Em si de ser um anjo Cara, eu posso voar Ele voa, né Ele tem uns poderes lá Você é bonito Fora, essa parada Você consegue um vídeo tão longe assim? Consegue um vídeo tão longe assim Ah, faz tão longe É, é Caraca, você é Bem impressionante aqui Mas tudo bem Tá, senhor anjo Tá, pensando pelo lado Você consegue voar Você consegue ter desejos Que nem você falou pra mim E você aparentemente É intocável por mim Que é um cara mortal Deles também, ó Tipo assim, ó Aqui eu vou Que isso? Aqui você pode curar Você pode curar os outros Meu Deus Não passa aqui Isso é uma barreira Eu não acredito, velho Cara, que poder incrível Eu gostei desse poder Tá, tá bom Eu aceito seu anjo Eu aceito seu anjo aqui Tá Tem que fazer alguma coisa Como é que é? Tem que fazer um ritual? Eu realmente, eu acredito Desculpa Eu acho que meu pai errou Em uma questão de ser Você ser o escolhido Mas Porque você tem cara De ser muito Sabe, bobinho Você é um pouquinho Além do peso Você veio me ofender É isso que você tá falando Eu não vou querer mais nada Não, não Jamais, jamais Cara, eu não sei como é que você Foi escolhido pelo pai todo poderoso Que isso é tão ofensivo Mas tudo bem Eu sou o braço direito dele, rapaz Mas tudo bem, né Desculpa Mas se ele falou, né Quem sou o proibido Mas antes você tem que ter Faz um teste muito bom Porque você é escolhido do sol Então vamos ver se você é escolhido do sol mesmo Então aqui, ó Escolhido do sol Tá dentro dessa cartola aqui, mano Você tem que ver se você realmente É escolhido do sol Uma cartola? Como assim? Tá, e se eu conseguir O que que acontece? Calmei Algo tá diferente Eu tô com algum efeito aqui Tal de Suns, Blessing Que que é isso aqui faz? Que que é esse negócio aqui? Meu Deus Ah, tá de sacanagem Eu, eu, eu Calma aí Eu vou embora, tchau Isso é um bom sinal Eu, cara Eu consigo fazer esse poder Poder de invocação De poder de magia Toma Cara Eu consigo Significa que você realmente é escolhido do sol Então eu vou embora Eu escolhido do sol? Eu não quero te ajudar não, tchau Volta aqui Não acredito Não, brincadeira, brincadeira Que poder que é esse, velho? Que negócio que Cara, eu consigo lançar Meu Deus do céu Olha o que eu consigo fazer Ai, eu sei lá, mano Meu Deus do céu Tá, ok, 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 ok Ok, agora me explica direitinho aqui Eu também não sei Isso aqui é o meio que é o espírito de uma galinha Aparentemente aqui Tá Mas me diz uma coisa aqui Ok, ok, ok Eu me tornei Eu me tornei digno, né? Você disse que isso daqui É um teste Mas você torna digno Não se torna um anjo Você quer ganhar uma asinha muito bonita Ganhar poder que nem eu Ah, sim Por favor Poderoso igual eu Por favor, me dê poderes de anjo Por favor, senhor anjo Agora você realmente É seu teste que começa Não sei se você percebeu do jeito que você é um pouquinho rondevista Mas tem um portal, né? Um portal? Um jeito mais fácil de ir pro céu Porque como você não tem asas A gente vai pro céu assim A gente voa Ah, entendi Mas o jeito mais fácil de ir um humano ir pro céu É por um portal Então não sei se você sabe aqui, ó Portal? Mas se você sabe Ô, senhor anjo Eu acabei de chegar na vila Como é que eu ia ver um portal aqui Se eu não quero nem ter nessa vila aqui Cara Não, mas a casa aqui, rapaz O que que é isso? A primeira casa aqui que você vê É um portal pro céu, mano Um portal para o céu Como assim? Você? É você Depois eu que sou meio bobo, né? Depois eu que sou meio bobo Eu tô vendo aqui, hein? Caraca, hein? Não, não, desculpa Realmente, realmente O parcerão Muito bom mesmo, hein? Tá Ah, legal Ok, ok, ok É por sentar por cima, né? Eu sou burro Cara Na moral Isso aqui é um portal pro céu Você tem certeza disso? Vai na frente de você Absoluts Absoluts Tá, vai na frente de você primeiro Que eu não acredito em você muito bem, não Você Tá bom, tá bom, ó É, realmente parece ser verdade essa parada Gente, vamos pro céu aqui Que Meu Deus do céu Calma, tomara que a gente Fique tudo bem aqui Cara Olá Finalmente Ó, só não chega um pouquinho pro lado Senão você vai cair Não sei se você percebeu, né? Tá Tá um pouco alto A gente literalmente Tá no céu, velho Como assim? E eu tô numa nuvem Cara Eu vou morrer aqui Eu vou morrer Eu vou morrer esse oranjo O que? Eu tenho que ganhar essas asas? Eu quero Dá logo as asas Dá logo as asas Você tem que fazer um ritual Você tem que fazer um ritual Pra ganhar essas asas Tá, tá Que ritual Como é que faz? Fala pra mim agora Você tem que dar três pulinhos Três pulinhos Três pulinhos Três pulinhos Pronto Pronto Falei Falei aqui E agora? Pronto Pronto Você tá de asa Tô de asa? Não tô de asa Meu Deus Eu tô de asa, velho Como assim? Oxe, como é que você colocou essa? Rapaz Que legal Você tava duvidando de mim, rapaz? Não Ai, meu Deus do céu Pai Celestial, mano Eu quero agradecer a ele, inclusive Obrigado, obrigado Obrigado, Pai Celestial Muito obrigado aqui por tudo Cara, que louco Eu posso Vamos pra uma terra, filme Por favor Mas calma, calma, calma Vamos pra terra Porque eu tenho que fazer uma coisa, mano Eu tenho que criar uns poderes, né É muito difícil voar, velho E você não é um anjo Ai, é muito cansativo voar Vem pra cá, vem pra cá Tá, eu tô aqui, tô aqui Agora você vai ter poder Poder? Você quer esse chapéuzinho da hora também? Esse chapéuzinho só Não, esse aqui é Os anjos brabo Você é o brabo do brabo? Sou brabo do brabo Sou brabo do brabo aqui Que é o brabo do brabo aqui Me dá Poderes? Até o chapéuzinho Até o chapéuzinho Nossa, até o chapéuzinho Esse chapéu parece ser brabo mesmo, parceiro Tá, vou colocar aqui, ó Nossa, tá o brabo É isso Eu fico muito poderoso aqui E eu ainda tenho meus poderes do Sock Desculpa, senhor porco Cara, pera, pera, pera Pera um pouquinho Os porcos daqui Eles têm asas de ouro? Mas no mundo real No mundo, na terra Não tem asa, não? Não, asa Não, não, não Definitivamente não O que é isso? Tá, eu tenho Mas tá tudo escrito em hierogrifo Tipo assim Língua que eu não entendo Que língua que é essa aqui? O que é isso que faz? É a língua dos anjos É o anjunez Meu Deus Ah, tem um Aquele bicho tá me atacando Pera aí, eu vou tentar usar os poderes aqui Eu tenho um tal de Diamond Flash Que quando eu uso o poder Deixa eu ver se você realmente é o escolhido Então mata esses bichos aí, vai Vamos lá Eu vou tentar Eu vou tentar Toma Ah Meu raio Toma, meu parceiro Calma aí Eu vou tentar, vou tentar Eu vou tentar Ai, meu Deus O que é isso? Me pegaram Calma aí, calma aí Beleza, beleza Aqui, ó Toma Toma Choveu O que é isso que eu... Não sei o que eu fiz aqui agora Tá, eu preciso descobrir alguns dos meus poderes Aqui que eu não sei usar meus poderes direito, seu anjo Fonte da vitalidade Ah, não Tá O meus... Não, ó Toma, você é anjo Eu aprendi a fazer uma barreira Aprendi a fazer uma barreira aqui, pelo menos A diferença A diferença dos poderes anjos É a diferença dos poderes demoníacos Porque o demoníaco é mais pra ataque Essas coisas A gente tem mais o poder de curar Poder de se autodefender Porque a gente sabe como é que é, né A gente não precisa, a gente é forte É, eu sei que a gente... Pior, você não tem uma espada pra me dar, não Porque eu não tenho espada pra nada aqui Rapaz, eu tenho que... Mas isso aqui é a espada só do brabo do brabo, mano Você é brabo do brabo Eu não sou brabo do brabo Calma aí, ó Lance o poder Acabei com esse Calma, eu vou acabar com ele ali também Calma aí, mesma coisa Essas criaturas não eram pra ser criaturas, tipo assim Feitas por Deus, então não ia ser meio zoado matar elas não Mas tudo bem Não, não, não Ah, são bichos malignos Isso aqui é como se fosse... É como se fosse uma maligna Sai! Vai fora! Toma cuidado com as plantas, toma cuidado com as plantas Cabei, acabei Calma Ai meu Deus Calma O que tá acontecendo? Me infectaram com alguma maldição Curse Calma, não, não Calma, a maldição aqui, a maldição aqui, rapaz Isso aqui não ia acontecer uma maldição não Isso aqui é como se fosse o nosso treinamento dos anjos, entendeu? Eu tô sendo amaldiçoado aqui Eu tô todo amaldiçoado Inclusive, calma aí Você... Deixa eu te curar, deixa eu te curar Você me amaldiçoou por... Ai, curei Boa Você me amaldiçoou por acaso? Porque tá falando que eu tenho uma maldição da imortalidade Como assim, velho? Não Então, isso daí é todo escolhido do sol É uma maldição, mas é uma maldição boa, entendeu? Você, a partir de agora, é imortal Como você é o... Como é que faz o deus poderoso do sol Escolhido pelo sol Então... Mas ok, né? Tá Aqui, ó Ok, ok Você aqui também Ó Desculpa, perdão, perdão Eu tenho uma espada aqui, caraca, que legal Tá É uma espada boa pra se defender Porque a gente também gosta de espada Espada é muito boa Eu percebi que é uma espada boa pra se defender mesmo Legal Tá É... Que isso, velho? Eu que fiz isso? Ou foi você? Ah, meu poder Não, foi eu Foi eu, relax Cara, pera que eu não sei qual que... Qual que é esse, velho Calma aí, eu tenho muitos poderes aqui Great... Ó, eu consigo aumentar minha vida Legal Tá, eu tenho muito poder aqui O que que é isso que faz? Def... Ah Isso aqui cura Isso aí cura tudo Defesa É, isso aí você tá se curando aí também agora Você tem que se curar Tá, é legal esse poder aqui Qual que é o nome desse poder que você tá usando agora? Aquele poder ali É o Totem Radiante Totem Radiante Totem Eu vou tentar, pera aí Eu vou tentar ler aqui Porque todos são muito difíceis Não tem como ler esses daqui Tá, eu tenho... Ah, e uma coisa Você tem três, três várias diferentes Cada varinha tem... É, tem uma que parece que é igual Tem uma que parece que é igual Essa daqui, dá uma olhada aqui Pera aí, talvez vou... Deixa eu ver, deixa eu ver Meu Deus do céu Só faltava o anjo ter dado errado pra mim Tem uma que tá igualzinha a outra Não, não Não, é diferente É diferente Parece que é igual a primeira que eu tenho aqui Engraçado Não, pode estar de volta aí Acho que você tá vendo coisa errada Ah, você trocou, né Engraçado Tá, ok Cara, que isso Transciência Não, porque eu queria... Eu tô invisível Que legal Tá, é... Eu queria esse poder pra mim Como assim? Tá, senhor anjo Olha só É bacana aqui Eu queria dar uma explorada aqui Você conhece alguma espécie de lugar por aqui Que tenha, sei lá Algum lugar pra gente treinar Uma parada do tipo Ai, meu Deus Fui pego pelos bichos, velho Conheço, rapaz Conheço Conhece? O que eu mais sei é isso Então me leve Vou te levar aqui, ó Deixa eu... Calma aí, vai Eu vou seguir você Vai, é... Me leve Eu tô sim, tô sim Você tá agora no jogo Mas tudo bem Tá, é pra seguir em frente? Pra seguir em frente? Eu vou seguir em frente aqui Não, não, não Calma, calma Ah, tá Eu tenho que fazer a conexão Com o pai e seu leixal Pra ele me guiar, mano Tá, vamos... Me leve lá Vamos ir para, então, esse lugar Que você falou que é um lugar bom Pra gente treinar aqui E vamos lá, então Bora Ok, senhor anjo O que que é aquilo ali? Na moral Não, não, não O que é aquilo não? Pergunta de novo Mais animação Ah, o que que é aquilo ali, senhor anjo? Tô na dúvida Aquilo ali é o seu desafio Desafio? Como assim o desafio? É Que parada aqui é aquela? Me explica direito É, mano Ali é o tempo da Valkyria Só que a Valkyria é bonita É bonita, no caso Mas a Valkyria é do bem A Valkyria é maligna, mano E aí você vai ter que ver Se você realmente é forte o suficiente Pra derrotar elas, filho Ok Eu acho que eu consigo Eu não sei Me siga, me siga Vamos lá, vamos lá Eu vou dar uma olhada Mas antes, volta aqui Vem cá, vem cá Senão você vai morrer Você vai morrer Só de você aparecer Você vai morrer Você tá zoando Fica aqui na minha frente Calma, eu estou... Você vai receber a benção De todo o Pai Poderoso Pra você não morrer Pra você ser um anjo de verdade Vem cá Ok, ok Calma aí, vai Eita, aqui na minha frente Sobe aqui, sobe aqui Cheguei, 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 senhor Cheguei, cheguei, senhor anjo Olha pra cima, olha pra cima Estou olhando pra cima Ó, Poderoso Pai Celestial Ó, Poderoso Pai Celestial Olha um poderzinho Pra esse boçal Tá bom, ok Dá um poderzinho pra esse boçal Pronto, aí Você tá com a benção agora Deixa eu ver se você tá com uma benção Não, eu não tô com... Eu tô com... Eu fiquei com resistência Tá, deixa eu ver aqui o que tem Ai, meu Deus Tem um baú aqui maluco Da cabeça Pera aí, pera aí Radiante Totem Vamos lá Ajuda a bater nele Sabe que você tem uma espada também, né Que você pode se defender com ela Eu posso Calma aí, mas Cara, que bagulho que é esse, velho Que negócio maluco Calma aí Eu vou ajudar um adicô O ataque um dos ataques mais poderosos Isso, isso Ataquei Você deixar o Smith É um ataque muito poderoso, mano Outro não, velho Outro não Sai, sai Radiante Totem Totem Me ajude aqui Acabe com este Baú lendário Acabei com ele Pronto Vamos correr, vamos correr Vamos correr antes que ele volte Ah, velho, deixa aqui Eu não quero mais abrir baú não, velho Eu fico abrindo baú aqui Não tá dando certo não Esse negócio aqui Isso aqui é baú também? Tudo é baú o quê? Rapaz Tudo é baú Tudo é pegadinha, mano É, eu não vou abrir mais nenhum, não Desisto, desisto aqui Toma, filhão Toma Uma dica de anjo pra anjo, mano Toma aqui O ataque mais forte que tem do anjo É o Celestial Smith, mano Ok Vou utilizar Que isso? É ajudinha de anjo Tá, santidade aqui Beleza Você quer morrer então? Eu tô com santidade Não, 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 tô feliz Tô feliz, tô feliz Obrigado Aqui, verserão Tá, fonte de vida Tá, tá bom Temos bastante vida aqui agora Fica invisível Fica invisível aqui Eu tô aqui, ó Vamos ficar invisível Como você ficou? Que poder que é esse? Que poder que é esse? Que eu não sei É o Transciência Ok Ok, eu vou usar o Transciência aqui Vamos lá, vamos lá Transciência Pra gente definir Sem ser atacado, velho Agora tira alguma coisa Da varinha da mão Legal Caraca, eu consigo Eu consigo andar Sem ninguém me ver E eu não tô É, mas eu tô vendo você também É complicado, né Como é que eu vou saber Onde você tá agora? É feito temporário É feito temporário Daqui a pouco você vai Deixar de ser invisível Ok, eu tô subindo No máximo que eu consigo subir aqui Tenho alguns andares aqui Pra subir Eu tô tentando subir aqui Tá, tem um baú aqui Ok Cara, eu tô Já perdi Perdi Boa Quem é que é isso? Velho Corre Escudo Calma aí Eu não consigo Meu Deus do céu Sai de perto dele Calma aí Toma Pera aí, pera aí Meu Deus do céu Calma aí Gente Que parada que sinistra que é essa? Saia do meu escudo Elas me amaldiçoaram Filha da mãe, velho Calma aí, gente Eu vou ter que atacar ela Com o meu poder aqui O mais forte que eu tiver Calma aí Calma Meu Deus do céu, velho Celestial Ataque celestial Toma Filha da mãe Cara Meu Deus do céu Elas são muito poderosas, velho Calma aí Grande Grande aqui Beleza Calma aí Qual que Eu preciso fazer Algum poder aqui que acabe com ela Calma aí Radiante Totem Vai, ó Eu tô matando uma aqui Eu tô matando Eu tô matando uma ajuda ainda Pra você também Obrigado Demora muito tempo Toma Ataque Vamos lá Eu vou acabar com essas valquírias Malditas valquírias Calma Toma, filhão Toma, filhão Aqui Boa, molecote Raio Aqui, ó Celestial Raio Beleza, meu parceiro Tá Tem aqui Boa Boa Cara Ai Suas pilota Tem uma Mata Calma Calma Eu tô Tendo meus poderes de cura Aqui o máximo que eu consigo Você tá me dando dano, rapaz Você tá me dando dano, hein É Desculpa Desculpa, senhor anjo Mas é que eu tô fazendo por querer aqui Vou te dar força com o Totem Vou te dar as forças com o Totem Calma Toma Toma, filhão Meu Deus do céu Toma Conseguimos De nada Acabamos com os dois Com as duas Tudo aqui Legal, legal, legal Olha, uma coisa Uma coisa que você pega Você sempre pega o espírito dela Pra ela descansar em paz Porque uma coisa é a seguinte A gente é anjo Mas quando um anjo morre Ele deixa desistir Não vai pro céu Nem pro aquele outro lugarzinho lá Ele deixa desistir Pode deixar Ok, 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 ok Tá É Tem um passarinho Ai, meu Deus Tem outra aqui Tem outra, Valkyria Valkyria Toma aqui Descanse em paz, Valkyria Desculpa aqui Mas você Você O que ela fez de errado falando isso? O senhor anjo O que ela fez de tão errado? Ela queria ter mais poder Que o Pai Celestial E elas foram punidas Você Não acredita Você aqui Não poderá Ai, boa Ok Ó, uma coisa Toma isso aqui, ó Toma isso aqui, ó O que? O que é isso? É a vitória de medalha É a medalha da vitória Ah, eu tenho Eu consegui também aqui Quando eu derrotei elas Que aí significa Que a gente derrotou elas Entendeu? Que aí que a gente chega lá no Perfeito Na conferência do céu Aparentemente Acabamos com elas Senhor anjo Não, tem mais Só mais uma aqui Que eu mato sozinho Relaxa Mas você Boa, boa, boa Perfeito, perfeito Tá É Cara, elas Meu Deus do céu, velho Mato sozinho não Mato sozinho não Calma aí Meu Deus do céu Toma Toma Derrotei Derrotei Acabei com ela aqui No final das contas Gente, na moral, cara Viramos aqui um anjo Metade anjo na real, né Cara Porque a gente meio que Ainda que ainda não É humano, né Necessita do nosso amigo anjo Lá Pra gente conseguir resolver as coisas Então Pera, deixa eu ver isso aqui Também é baú maligno Meu Deus do céu Gente, na moral Isso aqui é muito sacana Eu nem sei como sai desse lugar aqui Senhor anjo Eu preciso me ajudar aqui, hein Parceirão Mas gente, olha só Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa seu beijo no like É muito importante Inscreva-se no canal Que é muito importante Então também, beleza E estamos quase chegando aqui A 500 mil inscritos, meu parceiro Então bora ajudar aqui o nitrão E também temos o canal secundário de vlog Onde eu posto vlog de De No Japão, meu parceiro Do outro lado do mundo Então bora lá escrever também Que é muito importante Lá, meu parceiro Cara, você não tem noção, meu parceiro Ô, o senhor anjo aqui, ó Nem o senhor anjo foi pro Japão, né O senhor anjo Ou foi? Acho que não Imagino que não aqui, meu parceiro Foi, foi, foi Foi, entendi Se hoje tá voltando Se hoje tá voltando Tá, então Faz o seguinte aqui Escreva lá que estamos quase chegando A 2000 inscritos Bora lá chegar a 2000 inscritos Hoje ainda, beleza Então é isso, valeu, falou E até amanhã, gente Tchau, tchau Fui